E agora é a minha pergunta séria pro Thiago Você vai querer me matar porque é um assunto polêmico Você sabe que eu gosto de causar... A gente é feito de polêmica, lógico A minha quarta pergunta séria pra você é Você namoraria o Soropositivo? Então, como a gente já falou sobre isso, Luz, isso é uma boa pergunta Nem explico, preciso esperar 10 segundos Eu acho que o que falta hoje na maioria das pessoas é conhecimento É um pré-conceito, e não um pré-conceito, ok? Pré-conceito sobre as coisas Sobre o que é? Eu acho que a gente tem mil maneiras de se prevenir Eu namoraria sim, e isso já aconteceu comigo uma vez Uma pessoa revelar pra mim que ela era Soropositiva E eu não vi problemas nisso Eu só não tive muita empatia depois Porque quem me conhece em termos de relacionamento Sabe que eu sou extremamente uma pessoa amarga Muito difícil Muito difícil de lidar Então não durou nem uma semana, acho Mas não foi por isso Eu acho que você tendo conhecimento, você se protegendo Tomando as suas medidas Não há problema algum Não há problema algum Desculpa, deixa eu te cortar Lógico, pode Eu acho que o mais importante, gente É quando houver a dúvida De um parceiro, um companheiro De um namorado revelar isso pra você É de tomar uma vez que não se é o sapo É virar pra ele e falar assim Então tá, eu só tenho dúvidas Me leve ao médico Vamos perguntar tudo Vamos perguntar tudo Qualquer dúvida que vocês tiverem Não é o amigo, não é a mãe, não é a vizinha Não é Não é Quem vai te explicar melhor sobre esse assunto É o médico É o médico Não é nem a gente A gente só dá um parecer pra vocês Isso Então vá, procure um médico Se informe, entendeu Se não aparecer um parceiro Mas você tem alguma curiosidade sobre isso Vá se informar É sempre bom, gente Conhecimento é a única coisa que ninguém tira de você E você se previne, entendeu Previne a sua saúde A saúde do seu companheiro E vai ficar tudo bem, gente O amor não tem fronteira Não tem fronteira Seja você ser opositivo Convenci Não é Convenci, não convenci Qualquer coisa Convenci 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 Quinta pergunta Não é uma pergunta É uma bomba Tati A gente sabe Bicha melhor E graças a Deus Tá subindo pelo apoio Um olhar de desprezo Foi detectado O amor de vocês Se você recebesse Uma proposta Pra outro canal E aí Ai, não aceitaria Não aceitaria Olha Ai, não aceitaria, gente Bicha melhor é a minha vida Ai, eu fico até emocionado em falar Mas o bicha me ajudou No momento muito importante Da minha vida É, também Entendeu Nós temos essa característica De através do humor Mudar, transformar Modificar Ficar a nossa volta Eu acho que a felicidade muda tudo A alegria muda tudo Eu tinha largado de mim Esse namorado Uma pessoa muito querida Não tava sabendo lidar com isso E sofria muito Entrei até em depressão Tiago Tiago me abriu as portas pro canal E hoje eu tô feliz Eu falo que o maior e melhor antidepressivo da minha vida Foi o bicho Então, ai, por enquanto Bom, gente A minha última Mas não menos importante Pergunta para Tiago É, amigo, eu quero se sentar Ai, que ótimo Eu falo amigo A porra fede É Só tem eu E só tem você aqui A maior parte das vezes Eu tenho certeza Que não era meu Não Isso não Não pode Deixa Deixa Que isso Isso não Isso não Isso não Isso não Quinta pergunta de Tati Vai, você que tem que falar Ele tentou me boicotar naquela, gente Mas eu pensei em uma um pouquinho menos pesada Nossa, aquela pergunta dava Um pouquinho o assunto Que medo A pergunta que não quero calar é Entendeu? A gente precisa economizar a água do mundo Por que que toda vez que a senhora entra caga A senhora vem no chuveiro? Que desgraçado Acho que o barulho da água, ele te Te vai, te leva por não Você fica E abafa o barulho E aí, pessoal Depois de ter acabado com a vida um do outro Nessas cinco perguntas Até que não foi tão forte A gente vai responder as perguntas fortes do nosso público Pô, a gente tem que responder Senão vai pagar prenda, gato Prenda 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 João Vitor pergunta Tato, você já fez cunete no bofe? Aí quando vai passar a língua, sente que não dá pra caralho O que você faz? Cinco segundos João Vitor João, o negócio é o seguinte Eu já sou uma bicha esperta Antes de eu fazer um cunete Já vou ali Que nem a galinha que vai cercando o frango A gente já sonda, né? É, entendeu? É, a gente vai sondando Dá um beijinho na bunda E aí você pula fora Já sugo, entendeu? E já parto finalmente O que eu acho que é meio difícil Porque eu prefiro Eu sou um passivo versátil Se tiver que comer, eu como Mas eu prefiro Não, onde você come? Deixa, para Pergunta de Bruno Rocha de Oliveira Beijo, Bruno Tati, o boy tentara por pé E você estava na balada com aquele salto que dá um maior cheiro desagradável Ah, que merda Você deixa o boy chupar seu pé E depois, você beija ele tranquilamente ou inventa alguma desculpa? Cinco segundos Ah, então olha só Primeiro que eu sou muito limpinha Então provavelmente se eu tiver com um sapato desse desgraçado Que a gente quer mulher A gente sabe, né amiga? Que de vez em quando tem algum sapato aí que quer acabar com a vida da gente Entendeu? Que é... Subir aquele chitos Nossa senhora Desgraçado Vai quer acabar com a sua vida, entendeu? Não é um sapato Além dele te morder no calcanhar Parece um cachorro grudado em você aqui atrás Entendeu? A gente tem que dar esse cheiro desgraçado no pé Nesse dia, amigo, entendeu? Porque eu tenho sapato assim Mas infelizmente a gente não consegue desvencilhar Do amor que a gente tem por esses bichos O que eu faço? Recolho-me Passo vontade Inclusive eu já vim embora a puta da balada Porque o balde era escândalo Não convenceu Não convenceu Ah, convenceu sim Eu não... Vai ter que cantar uma música em inglês Que você não sabe com o fone no ouvido Vixe Gente, eu escolhi para ele Opulence Da Broke Candy Mas eu sei alguns pedacinhos O que eu souber eu posso cantar? Pode Então tá bom De um, dois, três e já Vai Dá play Sinto E o que eu souber? Pai E o que eu souber? Eu souber Eu tenho que pegar outra prenda. Ai, chega. Já passei no vídeo doido. A vingança não quer coelho no Natal, mas envenena. Meu cu. Achei uma perguntinha bem legal aqui pra mim fazer pro Thiago. Que o público mandou agora na nossa enquete. O público, não. Henrique Oliveira. Beijo, Henrique. Amei a sua pergunta. Tive que separar, porque é a minha cara. Eu faria essa pergunta pra ele. Aqui. Agora, pro Thiago. Porque ele já tinha feito uma pergunta pra mim. Faça. Que é o meu sonho de consumo de todo sempre. Uuuuh! Aê! 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 Como você gosta, farei perguntinha safada. Conhecer um bofe, entre parênteses. No caso, eu. Kkkkkk. Ele é essa pessoa ali, ó. Tá, eu quero ver quem é. Daí você vai para o Tchum com ele. E ele já tá botando há duas horas e não consumo ato. Né? Não. Gosta. Pede arrego ou sustenta. Uuuuh! Ah, eu peço pra passar no dia seguinte, né? Ai, lógico. Ai, peço pra passar no dia seguinte. Não tem paciência. Tem boa. Que demora. Não pode ser sedex, né? Tipo, pá! Muito rápido. Sedex também não. De acolação precoce, sim. Mas também, né? Mas também, né? Cavar buraco, britadeira. Tá. Vai encontrar o Japão daqui a pouco. Gente, ó. Sexologia com a Titia Tati. De volta com a banana. Aí o orifício parece o solzinho, mas é o ânus. É... Ó, fricção. Aqui, ó. A berola, ó. A berola. Não resiste. Queima! Queima! Is burning! Is burning! Berola is burning. Hashtag Berola is burning. Hashtag Berola is burning. Eu convenci ou não? Não rola, gente. Convenceu. Super convenceu. Não tem como não, gente. Para! Uuuuh! Que medo de vocês! Segunda pergunta constrangedora para Thiago Martins Wolf. Fala, merda. De Bruno Meirelles. E ele fala assim. Tati, pergunta para o Thiago. Você prefere um ativo de pau pequeno ou uma pintosa de pau grande? Tem que ser... Será? Eu prefiro... Au, 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 au. Que embossa! Nossa, parecendo aquela roda do... Ó, que merda! Eu acho que eu prefiro... Ai, gente. Hum... A questão do... Eu sempre me bora para responder essas coisas. Me fudir. Já era. Me fudeu. Vai ter que fazer uma ligação para o call center também. Porque se tem uma bicha que gosta de pagar com a mesma moeda... Que bosta. Fala, fala. Fala, fala. Fala, fala, fala. A gente ouvir. Boa tarde. Sem fim. Viuu! A gente pode falar da onde a gente quer. Boa tarde. Boa tarde. Aquela aí, você vai ver. São Paulo? É, Thiago. Thiago, qual foi o motivo do contato? É, você... Seu nome é como mesmo? Valesca. Valesca. É... Você da onde, Valesca? São Paulo? São Paulo, sim. Hum... Esse final de semana eu vou estar em São Paulo, Valesca. Você não queria dar uma... Sair, fazer alguma coisa, não? Não, entendi. Não entendeu? Valesca, eu tô encantado com a sua voz. Eu quero saber mais alguma coisa referente ao pacote? Eu quero saber seu número de telefone pra me te ligar. É... Mas... Mais alguma coisa referente ao pacote? Não, mais uma coisa referente ao pacote, não. Mas eu quero saber referente a você. Olha, eu só posso estar na sua informação referente ao pacote, tá ok? Hum... Nem seu WhatsApp, nada? Não. Nossa, vai acabar pra Titi, hein, querida? Vai acabar pra Titi. Tá escolhendo macho demais, meu amor. Não pode escolher não, querida. Não pode escolher porque macho tá difícil. Consegui! Como a gente adora uma banana, o pessoal Guilherme Augusto pediu pra gente. Mandou uma prova juntos, o filho da mãe. Quem aguenta mais tempo ficar, fazer uma garganta profunda. E a gente, infelizmente, vai ter que fazer isso. Não é pequena, essa porra. A gente tá com a banana d'água aqui, gente. É do mesmo tamanho, que merda. É, e ela sempre simboliza você sabe o que aí nos nossos vídeos. Quem aguentar até o final vai ganhar nossos games de hoje. Uhul! Um, dois, três e... Um, dois, três e... Um, dois, três. Um, dois, três e, um. Um... Ah, um什麼 positivo. Ah, que bem... Ah, um... Ganhei! Um Matthew, um dois, três e, um dois, dois... Um, dois. Um, dois, três. Uhul! Cô 가까�is! Do nosso primeiro game E a gente... Pra quem achou a Tati muito linda Hoje, muito bonita Vou falar pra vocês que a Tati tá vestindo Escândalo Drag Uma nova marca de roupas pra drag Especial em São Paulo Gente, um beijo pra vocês Eu tô me sentindo maravilhida O contato dos meninos vai estar aparecendo aqui na tela Pra quem quiser essas roupas Os meninos são espetaculares Roupas incríveis, super atenciosas Olha, eu queria agradecer Drives do Brasil, tudo que vocês mais queriam Roupas especialmente feitas pra vocês Maravilhosos, eles são super educados Ouvem seus pedidos E eles se preocuparam em mandar os acessórios pra mim Eu queria agradecer de coração Não conseguiu usar o outro anel e o cordão Porque eles se encalacraram junto, meu amor Mostra pra gente esse look Olha Maravilhoso E é isso aí, pessoal Até o nosso próximo jogo Beijão E aí E aí E aí E aí O que é isso?